No Jockey Club de Sorocaba, vamos acompanhar É o primeiro paro do Challenge 2014 Agrupados competidores pelo meio de raio Nós temos Mare Granit Depois também nós temos Meteorico Na briga com Itália Gold Vamos acompanhando Mare Granit aparentemente dominou o paro Vamos ver, muita briga pela primeira colocação Lá por dentro nós temos Tiger Red Na briga pela primeira colocação Juntamente com Itália Gold e Mare Granit Vamos acompanhar Primeiro paro emocionante aqui no Jockey Club